A gente já estava junto há um tempo, na verdade nove anos, no total, e a gente sentiu falta de ter mais alguém conosco, além de já ter o Tete. E aí então a gente começou a pensar no bebê, até que veio a notícia que a gente estava grávida. E o Moisés quase caiu para trás. Caralho, um susto, né? Foi. A ficha não caiu, na realidade. A ficha não caiu e demorou um tempo para cair. Eu acho que a ficha caiu logo para a mãe, né? Mas a ficha só caiu mesmo quando ela nasceu. Eu não acreditei. Foi inesquecível, né? Ver aquela criancinha nascer, para mim foi maravilhoso. Ela ficou presente de Deus. A gestação foi muito gostosa e ela nasceu, assim, num momento que a gente ainda não estava esperando, né? Embora eu já sabia porque eu tinha sonhado. E foi num domingo de manhã. Foi lindo, lindo, lindo. A família toda lá no hospital. A vózinha foi de moto. Ficou radical. E dali para frente a gente se transformou. A gente se tornou outras pessoas. Tudo em prol dela, todas as necessidades dela. E entendedores entenderão, né? O que é o coração bater fora do peito? O que é a gente amar alguém mais do que nós mesmos? A vida ficou muito mais colorida, mais doce, muito mais feliz depois dela. Porque ela é única, ela é autêntica. Alice, o significado é verdadeiro. E realmente ela é. Ela veio para quebrar todos os paradigmas da nossa vida. Que as coisas não são planejadas. Tudo no tempo de Deus. E que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer mesmo. E ela é uma criança muito feliz, muito alegre, muito divertida. E é maravilhoso ser o pai dela. A gente... É um presente mesmo que a gente ganhou. Deus foi muito bom com a gente de ter mandado esse anjinho para vir compor a nossa família. Te amo, filho. O pai quer dizer que ele te ama muito, tá? Ele dá a vida em você. Ele vai fazer de tudo para te fazer uma menina muito feliz. Tudo que você precisar, você pode contar com o papai. Ele vai ser sempre seu amigo, vai escutar. A gente vai sentar, vai conversar. Eu quero dizer que eu te amo muito, tá? Quero te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. E que você pode contar sempre com o papai. Com a mamãe também. Com a mamãe. Te amamos muito, tá? Te amamos. Um beijo. E bora cantar parabéns. Temer! E aí A CIDADE NO BRASIL